Olá, pessoal! Aqui é a Fátima, do workshop Fátima Pérez. Tudo bem? No vídeo dessa semana, eu vou ensinar pra vocês um estojo. Só que dessa vez é um estojo para lápis de cor, ou canetinha, ou o que você quiser, né? Esse aqui, ó. Vou abrir aqui. Olha, ele é muito bacana, tá? Cabe 12 lápis. Aqui eu ainda fiz um bolsinho que você pode colocar alguma coisa, se você quiser, alguma anotação, algum estudo de cor, né? Então, olha, esse tecidinho aqui de lápis eu achei um luxo. Eu adoro lápis de cor, gente. Adoro, assim, adoro usar e adoro ver, adoro ficar brincando com lápis de cor, combinando as cores, gosto bastante. Então, o projetinho dessa semana tá super completo, passo a passo, desde o projeto do corte até a colagem, a montagem. É super tranquilo de fazer. Cortes retos, até os iniciantes podem se aventurar. É uma peça super bacana. Mais uma vez eu digo que, como várias peças que eu tenho ensinado aqui no canal, essa daqui também é uma peça que pode ser um excelente presente, né? Porque você, de repente, valoriza uma caixa de lápis de cor, colocando os lápis num estojo como esse, tá? Fica até o fim do vídeo, não perca, assista, dê um like se gostar. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilhe. E não se esqueça de me visitar lá no Instagram. Porque lá no Instagram também tá acontecendo várias coisas bacanas. Inclusive, essa semana, até o final da semana, eu vou mostrar o projetinho de um caderninho de desenho, que dá pra fazer aí uma combinação com esse estojo aqui, tá? Não perde não, tá bom? E vamos ao vídeo. Bom, então, os materiais que a gente vai utilizar nesse vídeo são fita crepe, cola branca, cola de silicone, rolinho e pincel, estilete, tesoura, cortador circular, opcional, espátula e dobradeira. Também vamos precisar de uma régua, um fio de cabelo opcional também e um gabaritinho de dois centímetros que eu fiz do próprio papelão cinza. Então, essas são as nossas ferramentas. De material, o que a gente vai precisar? Elástico chato, dois pedaços, um de 40 centímetros que vai ser o fecho e um de 30 centímetros que vai ser o suporte dos lápis, tá? Tecido tricoline em duas estampas, né? Vai escolher, né? Vamos precisar de papelão cinza. Eu usei uma gramatura um pouco maior, essa é 2.2, tá? É interessante que não seja muito fininho pra o estojo ficar bem estruturado, tá? Papel cartão, gramatura 240 e cartulina, tá? Essa daqui, acho que é 120 a gramatura, ela é um pouco mais molinha, tá bom? Então, eu acho que é isso. Nós vamos começar, eu vou apresentar o projetinho pra vocês e vou explicar o seguinte. Eu não cortei aqui, não tô cortando aqui com vocês porque os cortes são todos retos, tá? Mas eu vou mostrar direitinho os cortes com as medidas e também esclarecer que todas as medidas de tudo vai tá na descrição, tá? Então, todo mundo vai poder fazer sem problemas. Então, eu vou colocar aqui primeiro o papelão cinza pra vocês verem aqui as medidas, mas vai tá tudo lá só pra lá, né? Ó, então, essa é a estrutura da capa do estojo, três pedaços de papelão cinza, dois pedaços de 12,5 por 20 de altura e um pedaço de 7 de largura por 20 de altura. Então, essa vai ser a nossa capinha do estojo. Aí, eu vou ter uma parte que é onde eu vou colocar os lápis, é o suporte dos lápis que é no papel cartão, tá? Aí, eu vou precisar de um pedaço de papel cartão de 12,5 por 19,5. Então, eu tô chamando de porta-lápis essa parte aqui, tá? E aí, eu vou precisar de três pedaços em cartolina, dois pedaços pra fazer as guardas. Que eu vou deixar montadinho aqui, quer ver? Que aí a gente já vai entendendo a estrutura do estojo, tá? Ó, que seria isso aqui, né? Então, eu vou precisar de uma guarda maior de 16 por 19,5, tá? Vou precisar de uma guarda menor de 11 por 19,5. Vocês vão entender tudo isso bem direitinho depois, tá? Vou precisar do papel cartão que eu já tinha falado pra vocês, que é o suporte do nosso lápis que vai aqui. E eu fiz esse... É opcional, mas eu fiz esse envelopinho que eu vou colocar aqui, que é em cartolina também. É um pedacinho de 7 por 19,5. Envelope, é um suportezinho aqui pra gente poder guardar algumas coisinhas aqui, tá? Então, o projeto é esse aqui. Todos cortes retos, todos cortes retangulares. É só tomar cuidado na hora de cortar o estilete, bonitinho, né? Mas não tem segredo, tá bom? Então, medidas na descrição. E aí, a gente já vai propriamente começar a montar o nosso estojo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a que eu considero que... Não que ela seja trabalhosa, não que ela seja difícil, mas ela é um pouco mais trabalhosa, então a gente vai começar por ela, tá? Que é aquela parte do suporte de lápis, que é essa aqui, ó, tá? Onde eu vou encaixar os meus lápis aqui, tá? Eu não vou fazer ela inteira com vocês, porque demora um pouquinho, mas eu vou fazer e vou fazer uns três aqui e depois o restante vocês façam sozinhos, que essa parte, ela é um pouco mais demorada, só pra gente não se estender muito aqui, tá? Então, como que eu faço essa parte? A primeira coisa que eu vou fazer é... Eu vou achar... Eu vou riscar aqui atrás onde eu vou fazer os cortes. Esses cortezinhos onde eu encaixo o elástico. Então, o que que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser... Eu vou riscar de caneta, pra vocês entenderem bem. Eu vou achar o meio aqui, tá? O meio tá aqui, né? E aí, eu vou passar só pra... Vou passar uma reta aqui no meio e vou, partindo do meio, deixar meio centímetro de cada lado. Vou fazer um... Como se fosse um canalzinho aqui pra gente se direcionar na hora de cortar o elástico. E aí, eu vou riscar, tá? De um lado e do outro, tá? Então, eu fiz um canal aqui, ó, que tem três linhas de uma largura de um centímetro. Por quê? Pra gente não sair muito fora. O elástico, ele tem, ó, 0,7. Então, a gente vai cortar mais ou menos nessa... Nesse comprimento aqui de 0,7. Não precisa medir, não. Mas... Mais ou menos, se você fizer o corte dentro aqui, ó, centralizando dentro desse canal, vai ficar tudo bem. Então, o que que a gente faz agora pra fazer os cortezinhos? A gente vai medir... Tem 12,5. A gente vai marcar de meio em meio centímetro toda a extensão dessa... desse papel cartão, tá? Cada centímetro, cada pedacinho desse que eu tô marcando é um buraquinho, um cortezinho onde eu vou passar o elástico. Pronto, tá? Aí, a gente vai pegar com muito cuidado o estilete e vai cortar, como eu falei, centralizando, ó. Você vai cortar. Façam isso numa tábua de corte ou num lugar bastante... Que tenha um apoio, um vidro, uma coisa que tenha um apoio seguro que a gente quer que marque, ó. Tá vendo? A ideia é essa. Marcar aqui o cortinho, tá? Então, ó, eu vou fazendo. Ó, eu não faço o canal inteiro. Eu deixo sobrar um pedacinho de cada lado, tá? Quem quiser medir é 0,7, mas eu acho que não há necessidade não, tá, gente? Fazendo assim fica bom também, tá? Ó. Pronto. Então, eu marquei todos os tracinhos aqui que é onde eu vou fazer o encaixe do meu elástico. O que que acontece? Agora, por que que eu faço isso antes? Porque aí ele já fica marcado aqui na hora que eu colar o tecido. Então, o que eu vou fazer agora? E aí, então, eu só reforço, tá? Então, agora, eu vou colar o tecido, tá? Vamos dispensando a cola aqui na parte branca, tá? Isso é importante. Espalha bem com o rolinho. Pra não manchar, o tecido é clarinho, né? aí eu venho com o meu tecido aqui. Deixa eu organizar um pouco aqui. E vou centralizar, tá? E vou lá. Primeiro passo a mão, depois posso passar a espátula ou a dobradeira. com bastante cuidado. Certo? Agora, o que que a gente vai fazer? Primeiro, o que eu vou fazer é tirar um pedacinho daqui, olha, eu não quero, porque a hora que eu dobrar aqui, olha, eu não quero que tampe os nossos cortezinhos. Então, essa partinha, eu quero ela bem fininha. Então, eu vou dar uma refilada aqui nela, tá? Eu vou cortar um pedacinho dela de forma que fique só meio centímetro é suficiente só pra gente fazer o acabamento, tá? Então, cortei. Vou cortar as diagonais também, tá? E vou fazer a dobra e vira, tá? Cola, né? Então, aqui, vou aproveitar aqui o rolinho com a espátula e o traio, ó, tá? Deixar o suficiente só, ó, tá vendo? Não pegou, não pegou aqui no tracinho, tá? É isso que eu quero. Pra não dificultar depois a nossa, aí, ó, é só fechar os quatro lados, certo? Então, eu fecho o primeiro esse, e depois os outros dois, tá? Prontinho, tá? Fechadinho. Agora, eu vou marcar, reforçar, vai ficar bem mais fácil, porque eu quero marcar no tecido, ó. Então, eu vou lá onde eu já tinha feito o corte e reforço, que aí, dessa forma que vai acontecer, dá pra ver, ó, vai sair aqui no tecido, tá? Eu não vou fazer até o fim, mas vocês aí, façam todos, né? E a gente já vai começar a colocar o elástico, pra vocês verem como que é, tá? Então, olha, eu tinha falado dois pedaços de elásticos, um maiorzinho de 40 cm vai ser pro fecho e esse menor de 30 cm ele é suficiente, vai até sobrar um pouco pra gente trabalhar com tranquilidade, ele vai ser usado aqui pra gente fazer os canaisinhos aqui de colocar o zíper, tá? Então, ó, como eu começo, tá? Eu começo de dentro pra fora, tá? Então, eu venho aqui, vou colocar a pontinha do elástico com a ajuda do estilete, cuidado agora, tá? Ó, e vou, ele vai sair aqui fora, tá? Ó, aí eu puxo ele inteiro, tá? Ó, ele vai sair aqui fora. Puxei, deixo sobrar só um pedacinho aqui, e aí eu vou usar cola de silicone e já vou prender isso aqui, ó, tá? vou me adiantar aqui. Já prendo, tá? Ó, posso já cortar esse excesso e aí eu já vou deixar uma fita crepe aqui, ó, pode colocar ela daqui puxando pra cá no muito, senão vai ficar em cima do nosso elástico. Deixa assim, ó, tá vendo? Só pra segurar, tá? E aí eu vou começar a encaixar, na verdade é um alinhavo que eu vou fazer, vou entrar e sair, né? Isso tudo com a ajuda do estilete, ó, aí só tomem cuidado pra não entrar torto, tá? A gente tem que fazer um túnelzinho aqui, ó, que é onde vai o lápis, certo? Então, ó, aí eu vou entrar, ó, pega o estilete, pega a pontinha, vê onde tá o cortezinho aqui, mira bem e vai. Aí vai sair, chatinho mesmo de fazer, mas com o tempo eu vou só, já entrou, saiu aqui atrás eu puxo, ó, puxo bem, ó, vejo se não tá torto, porque às vezes a hora que entra ele entorta, ó, tá? E aí eu vou ficar com um lápis aqui de medida pra eu saber que tamanho que ele vai ter, então esse lápis vai acompanhar vocês em todos eles. Ó, encaixa o lápis e puxa bem, não pode ficar muito largo, senão com o tempo ele laceia, então ele tem que ficar bem justinho, então, ó, aqui tá ótimo, certo? Tiro o lápis, aí venho pra trás, ó, e vou entrar de novo e vou sair lá fora, ó, tá? É um vai e volta, ó, seguro esse aqui que eu já defini, aqui atrás ele vai ficar reto, tá? Não vai ficar ondulado, e aqui na frente, claro, vai ficar um espacinho pro nosso lápis. A mesma coisa, já vou pro segundo, se o elástico começar a desfiar, vocês vão cortando, olha, o que eu vou fazendo, porque às vezes esse desfiadinho, ele atrapalha um pouco, pronto, saiu aqui, eu já puxo, ó, já formei um outro canalzinho aqui, ó, coloco o lápis, já medi, certo? Tiro, puxo pra cá, vou pra trás, e de novo, pego a pontinha com o estilete, coloco aqui, e puxo, tá? Então, mais uma vez, repetindo, aqui atrás, fica reto, tá? Vocês estão vendo bem? E aqui, é o lugarzinho do nosso lápis, tá? Então, é tipo um alinhável, é um entra e sai, ó, começa a ficar muito fiozinho, já vou tirando, vou fazer só mais esse, tá? Aí, ó, entrou aqui, puxou, colocou o lápis, tá? Ó, ficou certinho? tiro o lápis, e aí, eu vou dar andamento, tá? Até chegar no fim. Vai ficar, então, como eu falei, dessa forma aqui, ó, tá? Os buraquinhos pra vocês colocarem o lápis, ó, bem apertadinho, tá? Porque depois, tira e põe, ele vai laciando. Atrás, olha, a gente já tinha posto a fita crepe aqui, depois a gente só toma cuidado de tirar o que vai aparecer, ó, né? Corta esse pedacinho da fita crepe aqui. E aqui atrás, a gente vai reforçar com fita crepe, ó, eu reforço com uma na vertical e uma em toda extensão aqui, ó, na horizontal, vocês entenderem? Vocês vão colocar uma fita crepe aqui pra proteger, tá? Se não colocar, descola, não, porque depois a gente vai encher de cola aqui, mas a fita crepe ajuda a firmar bem. Tá bom? Então, este está pronto. É o primeiro que a gente faz, certo? Vamos deixar aqui de lado, arrumar um pouco a baguncinha aqui e tocar. Então, vamos lá. Agora, a gente vai montar a capa, tá? Como que eu monto a capa? Eu vou pegar o meu tecido, tá? Pra vocês cortarem o tecido, tá? Direitinho, é só vocês colocarem na extensão a capinha aqui, ó, tá? O tamanho que ele vai ficar. E aí, nesse momento que a gente vai usar aquele gabaritinho de dois centímetros que eu fiz, mas pode também medir. Então, você vai colocar o que eu chamo de capa 1, que é essa maior, vai colocar o gabarito, vai vir com a capa 2, tira o gabarito daqui e vai pôr o gabarito pra cá. E vem com a capa 3, que é aquela do fecho, tá? Então, ó, vocês coloquem isso no tecido e aí vocês vão saber o tamanho exato que vocês vão precisar de tecido, que é exatamente isso que tá aqui. Então, vamos fazer a colagem. Esta é a capa. eu vou passar cola. Você vai passar cola aqui no papelão cinza, tanto faz o lado. Pá! Espalhar bem com o rolinho pra não ficar manchado. O tecido é fino, tá? E aí, ó, eu venho pra cá. Essa é a primeira capa. Então, eu vou imaginar que eu vou deixar aqui um centímetro e meio, dois aqui nessa lateralzinha que tá bom pra gente virar. Coloco aqui, tá? Viro, aliso bem, tá? O meu tecido tanto faz a direção, mas se você trabalhar com tecido que tem direção, tem que tomar cuidado nessa hora, tá? De colar a capa no sentido certo. Então, alisei, marquei bem, aí volto pra cá. Vamos pra próxima capa. Vou passar cola aqui primeiro. E depois eu já mostro como que a gente monta. Então, espalhou bem a cola. Aí, o que que eu vou fazer? Ó, a gente venda. Nesse momento é que eu vou usar o gabarito. Então, você coloca o gabarito aqui que ele vai ser a nossa coifa, a nossa parte que vai dobrar, a nossa lombada do nosso estojo, tá? Que é pra ter a altura pra encaixar os lápis direitinho. Eu gosto de, nesse momento, pegar uma régua pra poder alinhar. Então, eu coloco a régua aqui embaixo, ó, tá? Coloco o gabarito e aí eu venho com a minha placa e colo aqui. Vai ficar certinho o alinhamento, tanto em cima quanto embaixo. isso é muito importante, né? Tiro o meu gabarito, viro e eu faço aqui a colagem com a minha espátula, tá? Pronto. Agora, a mesma coisa com a terceira capa, tá? Eu vou passar cola. Eu tô passando cola nesse lugar que tá escrito aqui as medidas, porque eu tenho certeza que o tecido é escuro e não vai aparecer do lado de lá, tá? Então, esse é um cuidado também que a gente tem que ter. Novamente, eu coloco o gabarito, a régua e deposito aqui a placa, que é a última capinha. Pronto, tá? Então, a capa ela é feita em três partes, certo? E ela já tá quase pronta. Agora, a gente vai virar todos os lados, os quatro lados. Então, nesse momento, é importante usar o fio de cabelo pra gente fazer um cantinho bem bonitinho, tá? se você não tem fio de cabelo, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai... O papelão tem 2.2, então, você vai imaginar mais ou menos essa altura aí, uns dois milímetros, três, ó. Marca com uma canetinha aqui, ó, tá? Porque tem que ficar um espacinho aqui pra gente poder cobrir todo o papelão. E aí, você vem, ó, e corta. Dá pra fazer também sem o fio de cabelo. Cortou, pronto. Agora sim, tá pronto pra gente virar. Aí, ó, eu tenho cola aqui no rolinho, vou passar em toda a extensão, inclusive aqui nesse leirinho. E aí, eu venho com uma espátula e vou, ó, trazer. Importante que traga tudo bem certinho, ó, tá? Trouxe. Aí, aqui, ó, eu passo o dedo ou pego a minha dobradeira e ajeito. Dá pra ajeitar com a espátula também. Os cantinhos, ó, eu vou descer um pedacinho pra cá, ó, pedacinho pra cá, pra hora de eu virar ele ficar bem certinho. aqui também tem que estar bem colado. A mesma coisa do lado de baixo, tá? Passa a cola. Tá? Aqui, a gente dá uma reforçadinha, eu gosto até de reforçar com o dedo, ó, os cantinhos abaixa. Aqui, ó, tá? E aqui, cantinho também abaixo, tá? Você vê que ficou um fiapinho, tira, viu? Esse tecido, ele solta bastante fiapo. Então, agora, eu vou fechar esses outros lados. A gente sempre fecha lados opostos ou paralelos, né? Então, se eu fechei esse primeiro, depois esse, né? Agora, eu vou pra cá e pra cá. Aqui, pro acabamento ficar certinho. Aí, eu venho pra cá, ó, tá? Tá vendo que eu falo, ó, esse acabamento aqui do cantinho tem que ficar bem certinho, tá? E aqui também. Aqui tem um fiapinho, eu já vou tá tirando ele aqui, porque, ó, tá assim. Prontinho, tá? A nossa capa tá pronta, ó, tá? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer as guardas, eu chamei de guardas, que é o que a gente, folhas de guardas, que é o que a gente vai colocar aqui e aqui. E aquele envelopinho que eu decidi colocar, é, na beiradinha ali da capa, que eu acho bem legal, tá? Então, vamos pegar. Então, são aquelas três partes em cartolina, tá? Então, a guarda maior, como que a gente vai fazer? A gente vai passar a cola aqui, na capa, espalhar. Tem uma linha aqui de intrusa, deixa eu tirar. aí eu vou, pode até centralizar aqui, ó, no tecido, e eu vou explicar o que que a gente vai refilar e o que que a gente vai dobrar. Certo? Então, deixa eu ir bem. No caso, desta guarda maior, a gente vai refilar os dois lados maiores, então eu não quero estes lados maiores. Não preciso de nenhum destes lados aqui, neste momento, tá? Então, eu tiro este, vocês vão entender por quê. Tiro este, e aí, estes dois lados de baixo, eu dobro. Eu sempre, eu vou cortar o excessinho aqui, a diagonal, que eu acho que fica melhor. Eu sempre dobro e colo aquele lado que vai aparecer, que é o do acabamento, tá? Então, ó, vem com o rolinho, que já tá com cola, linda, esse tecido aqui, ele é lindo, mas ele solta muito fiado. Aqui também, ele é um tecido digital, ele é bem fininho, mas é tricolinha, tá? Isso é importante. Pronto, aqui, tá colado a nossa guarda maior, tá? Agora, a gente vai fazer aquela parte do envelapinho, que é aquela parte que vai ficar encaixadinha aqui, ó, tá? Então, eu passo cola, tô passando no branco, porque esse tecido é transparentinho, pode ser que apareça a marca da caneta. Também vou centralizar aqui, aqui, centralizei, centralizei, miro, riso, vou tirar as quatro diagonais pra diminuir o volume de tecido, certo? E aí, nesse aqui, o que que eu vou fazer, gente? Prestem bem atenção, a gente só vai dobrar e vai virar um lado maior. Os outros vão ficar abertos, porque a gente vai encaixar lá na dobra, lá na guarda. Então, ó, eu só vou virar esse, que vai aparecer, perto. Virei esse. E os outros, o que que vai acontecer? A gente vai encaixar, vai ser o nosso encaixe aqui, ó, tá? Então, a gente vai escolher um dos lados, ó, e já vai encaixar, tá? O que eu vou fazer pra ficar mais fácil pra vocês verem, ó. Tá aqui, o lado do acabamento, tá? É o lado que vai ficar, aí eu vou sobrepor, ó, a minha guarda, bem certinho em cima, tá? então, o lado do acabamento ficou pra dentro, e os três lados que ficaram abertos pra fora, então, agora a gente vai colar esses lados pra cá, ó. Ó, vou abraçar aqui a guarda, tá? Ó, tem que ficar bem alinhadinho, ó, e vem pra cá. Tá? Prontinho. Então, o que que a gente vai fazer, vai aparecer, vai aparecer isso aqui, ó, tá? Ó, eu vou ficar com esse bolsinho aqui, tá? Na verdade, eu falo envelope, mas é um bolso, né? Que eu posso colocar algumas coisas aqui, tá bom? Então, essa guarda com o bolso tá pronta, a gente vai fazer, então, agora, a guarda menor. Tá? Então, eu vou passar cola. Vocês vão entender isso tudo na hora que a gente for montar, tá? Então, ó, passo cola aqui. Deixa eu dar esse salinho. Esse aqui, eu centralizo também, já vou explicar o que que nós vamos virar, o que não vamos. Aqui. solta bastante fiato, vou até dar uma limpada aqui nesses fiatos pra não atrapalhar muito a gente, não. aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai, é... Nesse caso dessa guarda, a gente vai dobrar e virar três lados. E um, a gente vai refilar, que não há necessidade de dobra, eu tiro pra não ter excesso de tecido. Vou explicar depois pra vocês lá onde foi que eu deixei sem, ó. Aqui, então, eu tiro tudo, tá? E os outros lados, eu dobro e colo, ó. Façam a diagonalzinha aqui, pra não ter tanto tecido. E agora, é só, ó, vira, ó, ó, o fiato aqui, eu tiro tudo. Então, ó, eu viro, tá? Ó, viro esse aqui e os outros dois lados eu viro também. Eu tô usando a cartolina aqui pra, porque a cartolina é mais fininha, mas quem quiser usar o papel cartão também pode. Eu aconselho a cartolina um papel de gramatura 120, tá? Nas guardas, que eu acho que nesse caso fica melhor. Pronto. Então, a gente já tem as duas guardas prontas. Vamos para, e também temos, o nosso, é, porta lápis também já prontinho aqui. Então, agora, a gente já vai pra montagem, certo? A nossa capa tá aqui, tá? Então, capa, deixa eu dar um pouco de novo. Capa aqui, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou colar são as folhas de guarda. Eu vou primeiro posicionar aqui, depois a gente vai fazer uma por uma, tá? Então, ó, a folha de guarda do meu lado esquerdo é a que tem um velopinho, que é a parte maior, vocês vão ver que é maior. Então, ela vai cobrir toda essa capa, vai passar pela coifa e vai entrar um pedacinho na capa do meio. Aguarda, do lado de cá, eu vou pegar aquele lado que eu dobrei e virei e vou colocar aqui no lado direito, ó, que é onde vai ficar tudo acabadinho. Então, ó, ele vai ficar na capa, na coifa e vai pegar um pedacinho de dentro da capa do meio. Dessa forma, eu fico com tudo bem acabadinho. Na hora de colar, a gente deixa sobrar um pouquinho de cada lado, centraliza bem, ó, deixa sobrar um pouquinho de cada lado, mas, ó, tudo dobradinho, tudo acabado. E essa parte do lápis é aquela que a gente vai colar aqui no meio, tá? Só que, antes da gente fazer essa montagem, uma coisa importante é o nosso fecho. ó, não podemos esquecer. O fecho, eu faço na capa menor. Então, é só você achar o meio aqui. Faço assim, ó, o meio é aqui, ó, dez. Eu deixo uns dois centímetros e meio. Pode deixar até mais, se você quiser o elástico mais pra dentro. Eu vou deixar dois e meio aqui, ó. Faço um risco, vou cortar com muito cuidado. Opa, peraí. Coloquei aqui, marquei e risquei em outro lugar. Ó, é aqui, uma remarcação. Aqui, ó. Aqui é exatamente o meio, tá? E eu tô deixando dois e meio da ponta pra cá. Aí, eu corto com o estilete, que é onde vai entrar o meu elástico. reforço bem aqui, ó. Ó. Aqui, né? Corto aqui, ó. Eu gosto de cortar por trás pra não desfiar o tecido. Depois, você vem e reforça. Pego o meu elástico, aquele de quarenta centímetros, dobro ao meio, porque as duas pontas vão entrar no mesmo buraco, sem estar torcido, ó, ele tem que estar retinho. Então, ó, junto as pontas, venho aqui e com o estilete eu vou entrar. Se você tem dificuldade de entrar as duas juntas, pode fazer uma de cada vez, ó. Entra com uma, tá? Ó. Ela vai sair aqui. Você puxa, tá? Depois vem direitinho, vê se não tá enrolado e vai entrar com a outra. Tá? É só ir colocando ela com jeitinho aqui, ó, pro outro lado, senão ela... Ó. E ela vai já sair aqui. Mais um pedacinho. um pedacinho. Pronto. Opa, ela tá... Pronto. Saiu do outro lado. Então, eu tô com as duas pontas já presas aqui e aqui, ó, eu vou medir o tamanho que eu quero. Então, ó, você pode vir aqui, fechar, tá? Coloca até esse aqui dentro só pra ter o volume, mas vocês vão entender. E vê se tá bom o tamanho, ó. Eu deixo bem justinho, tá? Porque com o passar do tempo do uso, ele vai, é... ficando mais largo. Eu acho que tá bom assim, ó. Tá vendo, ó? Se você esticar ele assim, sobra um dedo de cada lado aqui, tá? Aqui dentro eu vou cortar o excesso, ó, e eu vou ensinar pra vocês uma forma de não ficar muito alta essa parte do elástico, tá? O que que eu faço? Eu faço um bercinho aqui, ó, do tamanho dele, ó, faço um quadradinho aqui, ó, com o estilete e puxo com a pontinha, tá vendo, ó? E tiro uma camada do papelão, ó, não molho as camadas do papelão. Aí você vem com a cola de silicone, coloca aqui, pode ser a cola branca também, tá? Faço a mesma coisa do outro lado, faço um bercinho aqui, porque aí ele vai ficar mais niveladinho, né? Ó, é da largura suficiente pra você, ó, corta as quatro partes, vem com o estilete, ó, ó, e tira, tá vendo, ó? E aí você passa cola de silicone lá no bercinho e pronto. Esse aqui tá um pouquinho maior, peraí. Aí, ó, ele vai ficar bem posicionadinho aqui. Então, você vem com uma fita crepe e reforça. Pronto. Aí, dessa forma, passo às vezes até a dobradeira ele não fica tão alto e fica bem presinho, tá? Então, o fecho tá preso. Agora sim, a gente vai fazer a montagem da capa, não esquecer o fecho. Gente, confesso pra vocês que eu já fiz isso, de começar a montar e esquecer do fecho. Então, o fecho é importante colocar antes, né? Agora, a gente vai colocar as duas guardas primeiro e depois a parte dos lápis. Então, aqui é colado, né? Vamos pegar lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar cola aqui, no verso da folha de guarda. Vou espalhar. Aqui, eu quero bastante cola, tá? Então, eu não preciso nem espalhar muito, assim, né? Eu preciso só distribuir bem, porque eu quero bastante, porque eu vou colar papelão e tecido no papelão. Aqui, ó, eu costumo passar mais um pouquinho pra garantir, mas só na parte do meio, pra não manchar ali, ó, pode pôr um pouquinho aqui também nessa coifa, ó, e agora é só centralizar, vou tirar essa coifa pra não atrapalhar, ó, eu centralizo aqui, ó, vou deixar sobrar um pouquinho de cada lado, tá vendo? Ó, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui embaixo, tá? E aí, ó, com a mão, nesse momento, se você tem a dobradeira, ó, é perfeito que você vem, ó, alisando. aqui, ó, é a marca da coifa, eu vou vincar bem isso aqui, ó, se você não tem a dobradeira, gente, não tem problema, a espátula faz isso também, ó, ó, marca bem, ó, tá? E aí, aqui no meio também, ó, eu quero que fique bem coladinho, ó, e aí, essa outra parte vai ficar aqui pra dentro, ó, tá? Essa colagem tem que ficar bem certinho, ó, não pode ficar levantado, se você sentiu, eu costumo, neste momento, colocar umas fitas crepes aqui, depois a gente tira isso tudo, tá? Mas, o que vai acontecer? Vai garantir que o meu acabamento vai ficar perfeito, que não vai ficar levantado, porque é muito feio a gente ver uma peça com um pedaço levantado. Essa parte aqui também, ó, que é tecido com tecido e papel aqui, ó, que não tem o papelão, também, se for preciso, se vocês acharem que está levantada, coloca uma fita crepe. Só aqui na capa do meio que não, porque eu vou colar a outra em cima. Se eu puser a fita crepe aqui agora, ela vai ficar aí. Então, ó, fita crepe em tudo, que vai garantir que tudo vai ficar bem coladinho, tá bom? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a guarda do lado de cá. Então, ó, vou virar pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Não tinha uma parte que eu tinha dobrado? Essa é a parte que vai aparecer, ó, é a que vai ficar aqui, ó, na beirada, tá vendo? Então, eu vou centralizar e colar ela daqui pra cá, tá? Então, as partes dobradas são as partes de acabamento que aparecem, ok? da mesma forma eu passo cola aqui no verso dela, espalho. Gente, eu me espalho, caiu meu pincel, pera um pouquinho só. Eu me espalho muito, eu não sei se vocês são assim, quando eu vejo eu tenho coisa na mesa e tudo quanto é lado e em todos os lugares perto de mim eu vou usando de apoio. Aí, ó, pego a capa, ó, venho aqui, ó, procura deixar no mesmo alinhamento dessa outra, tá? Ó, no mesmo alinhamento, pra ficar bem bonitinho. Um pouquinho mais pra cá, acerta bem, ó, um pouquinho mais pra cá. E a mesma coisa, a gente vai pegar a espátula e vai me deitando aqui com ela, ó. Ó, aqui a gente vinca, que é a parte da lombada, vinca dos dois lados, acomoda bem, ó, e aí, vem com acabamento aqui primeiro. Tá vendo? Por que que a gente refilou esses lados aqui da guarda? Porque eles não vão aparecer, eles vão ficar aqui dentro. Então, pra não ter muita altura de tecido aqui dentro, eu posso cortar, ó, não vai aparecer, né? Já esses outros que aparecem tão dobradinho, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Tá crepe. Onde a gente achar aqui? Olha a parte do elástico, como ficou boa. Tá vendo? Fazendo com o bercinho, ó, tá? Quase nem aparece. Nesse tecido aqui nem aparece. Às vezes o tecido é mais claro, marca um pouco mais. fita crepe. E aí, aqui a gente já vai finalizar a nossa, o nosso estojo, tá? Agora eu vou colar a parte final, que é essa aqui do meio, tá bom? essa parte a gente vai caprichar, virar aqui o meu papel, caprichar bem na cola, tá? Por quê? Porque é um lugar que vai ter que ficar bem preso lá, né? Ó, então, ó, generosidade no momento cola aqui, ó. Aí eu passo aqui também, olha o que eu faço. Cuidado, só não passar onde vai aparecer. Passo aqui no meio. E, o que que eu faço? Uma dica. Eu pego a cola de silicone e dou uma reforçadinha por uns pinguinhos aqui, ó, nas laterais. Tá? Somente essa parte que tem o elástico, viu, gente? Ó, eu ponho até aqui no meio. Tá? É uma dica. É prioridade fazer isso? Não, mas ajuda, né? Eu acho que não é demais a gente reforçar aqui essa parte que vai ser mais manuseada. E aí, ó, venho aqui, centralizo de acordo com o que eu já tinha colado aqui a guarda. Ó, ela tá bem meia, ó, tá vendo? Ela é do mesmo tamanho, então eu tenho que olhar se ela não tá invadindo a coifa, tá? A lombadinha. E aí, ó, nesse momento, a gente vem com carinho aqui, ó, com a nossa, com a nossa dobradeira, ou com a nossa, se a gente não tem, com a nossa espátula, tá, ó? Ó, eu gosto de passar aqui no meinho pra ficar bem comodinho. e aqui é super importante a gente colocar a fita crepe em toda, eu coloco em tudo aqui, ó, que o crepe fique bem coladinho, tá? Eu coloco dos dois lados, ó, que eu não quero que isso fique levantado, né? Ó, essas pontas aqui, ó, você puxa bem pra cá, ó, vai ficar todo encrepado, mas vai ficar bem lindão depois. tá pronto o nosso estojo, tá? O que que eu faço, tá? Eu coloco, nesse momento, eu encaixo todos os lápis aqui e fecho pra ele já ficar secando, ó, na posição bonitinha que eu quero, tá? o jeitinho que eu quero. Então, você já pode encaixar, eu já tenho um aqui prontinho, né, que eu já tinha feito, ó, você encaixa todos os lápis e aí você fecha. Olha que fica lindo, gente, eu amo lápis de cor. Isso aqui, ó, foi uma brincadeirinha que eu fiz, ó, um estudo de cores, né, que a gente pode usar e colocar aqui no nosso bolsinho, tá? É isso, ó, ele fecha, tá? Você pode fazer com lápis de cor, pode fazer também para guardar, eu tenho um outro aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha que lindo esse, canetinha, esse eu não fiz o bolsinho, tá? Mas olha que lindo que fica, tá bom? Então, gente, a peça dessa semana foi essa, eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei, tá? Se gostou, curte o vídeo, tá? Dá um like aí pra mim, se inscreve no canal se não é inscrito, indique pras pessoas, compartilhe meu vídeo, e também eu queria pedir pra vocês acessarem o meu Instagram, workshopfátimapelles, todo dia um conteúdo diferente, eu vou até o final da semana colocar uma pecinha bem bacana pra fazer um composê, uma combinação aqui com esse estojo, tá? Então, espero vocês lá no Instagram também. Obrigada.